Eu vejo o pessoal discutindo nos grupos de Java, que eu participo lá do Facebook. No meu grupo lá do Telegram até que o pessoal não discute sobre o sistema legado, porque a galera que está no meu curso, ou então a galera do meu grupo do Telegram, é o pessoal que já trabalha em sistema grande ou sistema antigo, ou então estão reformulando um sistema, então a galera não liga se o sistema é legado ou não. Basicamente, quem está entrando na área de programação de software, um sistema legado não tem nada de ruim nele, a não ser a manutenção. Por quê? É muito código, sim. Tem coisas complexas, tem. Mas o sistema legado é o sistema que deu certo. Ele pode ter inúmeros bugs, pode ter inúmeras falhas, pode ter muitas melhorias para fazer, mas é o sistema que dá dinheiro para a empresa. É o sistema que já está aí 8, 9, 10 anos rodando no mercado, gera milhões para a empresa que é dono, para os programadores que são dono. Tem uma equipe gigante por trás, de suporte, de desenvolvimento de software. É o que paga o salário da empresa. E o pessoal que está começando, o que eles se enganam é ficar estudando frameworks e linguagem modinha e tentar procurar startups onde você acha que você vai se dar bem criando um projeto novo do zero. Na verdade, é o que acontece. 90% dos projetos que começam são abortados. Isso a gente tem uma estatística bem assim. É que vocês não ficam sabendo, mas a gente que tem contato com o pessoal de empresas, a média é essa. 90%, 80% às vezes dos projetos que começam são abortados. E o que fica é o sistema que já roda há muitos anos. Porque a demanda de clientes, de manutenção, de novas implementações para fazerem um sistema legado, vocês têm que parar de falar legado e falar que é o que? Um sistema de produção. Porque o pessoal, eles criaram uma imagem de que legado é o ruim. E não, 80% ou mais, 85% e vamos chutar 80% para mais de todas as vagas de emprego para você, programador, vai estar em sistema legado, que é o sistema que está em produção. O sistema que está em produção é o que vai te dar o salário. Por quê? O sistema que já tem bastante cliente, a empresa fatura bastante, certo? Então você vai poder ter um salário bom, se você for um programador bom dentro desse projeto. E você vai aprender muito sobre banco de dados, você vai aprender a se virar dentro desse projeto. É onde realmente você vai aprender. E o bom é que como já tem bastante implementação feita, tem bastante código de exemplo. Eu mesmo aprendi assim, muito, muito, vendo exemplos que já tinham feito dentro desses sistemas aí de produção. Ah, eu preciso fazer uma integração de vários web services, mas eu não tenho noção nenhuma. Com certeza se você for procurar no Google, você não vai achar assim de mão beijada. Mas dentro de um sistema já de produção, com certeza já tem alguma coisa parecida para você se espelhar e você começar a desenvolver a sua tarefa. Então eu vejo o pessoal ficar discutindo, ah, o sistema é legado, o sistema é legado. Gente, é o que vai dar o salário para vocês. Vocês têm que parar, vocês têm que trocar a mentalidade de vocês. Não é um sistema legado que ele é ruim. O sistema legado, ele vai ter lá a manutenção, mas é onde você vai aprender. E outra coisa, se você não quer trabalhar no projeto que você está, eu já passei por isso, tá? Sistema bagunçado, sistema zoado, às vezes no JDBC puro, no SQL puro, com muita coisa assim, muito bug. Porque o sistema quando ele já é de produção, às vezes muitas equipes passam por ele e às vezes você pega uma equipe aí que está revoltada, um programador que ele já está revoltado, ele não quer nem saber, ele sai fazendo o código lá de qualquer jeito porque ele já quer sair da empresa e ele só faz o código e vai embora, tá? Daí começam a surgir bugs no sistema. E daí os novos integrantes dessa equipe vão ter que corrigir. Então gera assim um pouco de dor de cabeça, mas é o que dá dinheiro, é o que paga... Ó, por exemplo, aqui em Maringá tem várias, inúmeras empresas aqui que tem o sistema em Java aí que já tem 10, 15 anos que já está no mercado e é esse sistema que paga o salário de mais de 100 funcionários, tá? O bom é que um negócio desse ele é consistente, você vai ter o teu salário garantido, você vai ter o teu trabalho garantido. Agora quando você pega assim, ah, sistema novo, sistema novo ele pode ser abortado a qualquer momento e você vai ser demitido. Ah, mas Alex, eu quero estudar coisa mais atual. Beleza, se você não consegue sair no momento, você está procurando uma vaga nova, você quer trabalhar com novas tecnologias, o que eu recomendo? Começa a estudar em casa. Se hoje você está em um trabalho onde você está em vários projetos legados, você está desanimado, você não quer mais trabalhar naquele projeto, às vezes é um projeto que não tem nenhum framework, eu mesmo gosto de trabalhar muito com Spring Framework, tá? Quem está no meu curso tem muito conteúdo de Spring Framework, Spring Boot, lá dentro do meu curso, tá? Eu mesmo adoro brincar com esses frameworks, sabe? Principalmente com a parte do Spring, todo o ecossistema do Spring. E quando eu estava trabalhando com o sistema legado, eu ficava, meu Deus do céu, eu posso fazer isso de uma forma mais fácil, tem o Spring, mas eu não posso mexer com o Spring aqui, porque a empresa não deixa, não tem como colocar o Spring nesse sistema todo bagunçado aqui, não dá. E daí eu comecei a brincar em casa, começar a estudar em casa, no Google, com curso online igual o meu, que se você estiver no YouTube tem aqui o meu link aqui embaixo para o meu treinamento de Java, tá? Onde tem tudo sobre Spring, JPA, Hibernate, Angular e etc. Então eu comecei a estudar em casa. Comecei a estudar, daí você vai criando o seu primeiro CRUD, daí você avança o CRUD, faz uma integração com o Web Service, avança um pouquinho mais, faz um relatório, avança um pouquinho mais, faz um gráfico, avança um pouco mais, integra uma API. Isso em casa. Porque daí em casa você pode estudar com calma, né? E daí quando chega o momento de você já ter conhecimento para poder se candidatar a novas vagas. E daí você vai pular de uma empresa onde você já está com o sistema legado ali, que você não quer mais trabalhar, você já está decepcionado, você não quer mesmo. Aí você estudando em casa com o conhecimento que você já adquiriu, você pode já se candidatar a outras vagas e trocar de empresa. Porque o que acontece? Se você ficar parado e não se atualizar, você vai ficar o quê? Travado ali na sua vida. E daí se você for demitido, você não vai ter quase oportunidade. Ou então você está totalmente por fora das atualidades do desenvolvimento de software. E daí? É um baque para você. Vai ser difícil para você. Um exemplo é, às vezes quem trabalha com Delphi, por exemplo, fica lá 10 anos sem aprender nada novo. Tanto que eu tenho bastante gente no meu curso de Java que vem lá do Clipper, do Cobol, vem do Delphi, algumas coisas assim. Mas assim, o que você fez durante esses 10 anos? Você ficou parado? Meu, é só você pesquisar no Google, vagas de emprego para programador, o que as empresas estão pedindo. Está lá. Spring Boot, Spring Framework, JPA, Angular, Arquitetura REST. Beleza. Pesquisa no Google e comece a estudar. Você pode fazer isso em casa. Você pode se atualizar em casa. A nossa área de programação de software bacana é disso. Que você senta no computador ali e pode estudar e aprender em casa e trocar de emprego quando você quiser, a partir do momento que você começa a ter uma experiência. Só basta você se mexer. E se você está aqui no YouTube, se você quer se atualizar, quer aprender a criar APIs com Spring, com Angular, criar projeto com relatórios, com Angular, com gráfico, projeto completo com segurança e tudo mais, tem aqui o link aqui embaixo. Se você estiver aqui no YouTube, tem o link aqui embaixo, na primeira descrição, tem o link para você conhecer o projeto. Tá? Tchau. Tchau.